sejam todos muito bem vindos amigos ao nosso canal piscina limpa o seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina surge aquela pergunta importante gente que não quer calar de jeito nenhum né será que o ozônio substitui o cloro gente o que vocês acham eu vou te dar uma resposta agora interessante não substitui o cloro gente o ozônio não substitui o cloro né de toda forma vai diminuir a quantidade de cloro né mas de toda forma você tem que usar o sanitizante o que gente porque o ozônio por si só ele não mata todas as bactérias presentes na água né então ele precisa é nem que seja de um pouco de cloro a gente mais ou menos os dois ppm de cloro e para poder fazer as infecções da piscina agora se você não quiser usar cloro você pode substituir por um sanitizante da sua escolha né nessa piscina aqui eu uso o m20 gente o m20 da maresias né você pode usar também da aqua lá tem da chama sua aqua life da aqua life também é tenho agora também da na chental em que a saber então você pode escolher um sanitizante a sua escolha ou você pode usar o cloro em menos quantidade de qualidade né mas lembrando que tem que ficar residual na água gente de cloro 2 ppm de colo beleza gente então é isso aí um abraço para vocês